E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Dragon Nós vamos coletar nosso... nossa parada da recompensa aqui, né galera? Vamos coletar aqui, vamos lá, vamos coletar de boa Galera, é o seguinte, postei vídeo ontem, não notificou tanto de dragão quanto de... de tubarão, beleza? E dá um pulo também lá no canal 2, aí vai ficar tudo na descrição aí Dá aquela moral pro tubarão, valeu? Tamo junto aí, vamos ver aqui, ó Ficamos aqui, ó, em 16º, hein galera? Conseguimos lá, ó, vamos ver quantas joias 10 joinhas, show! 10 joinhas, dá uma joinha Dá um joinha aí no canal aí galera, beleza? Vamos botar aqui um jogado aqui pra gente poder evoluir aqui, ó E vamos abrir aqui o nosso ovo de codorna aqui, ó Ih moleque, vamos ver quem a gente pegou, cara, vamos ver quem a gente pegou Rapaz, mascote comum Jeco Jeque 05 Coleção Vamos na coleção aqui pra gente ver aqui, ó Cadê ele? Eu acho que... Beleza, cadê o Jeque 05? Será que já foi direto? Vamos ver, eu acho que é esse aqui, ó É, moleque Tem vários aqui, galera Depois a gente vê aí como é que funciona essa brincadeira aqui Vambora, vamos voltar aqui Vamos lá, vamos passando aqui Pá, beleza Os Dragonzort aqui Eu vi uns canais gringos aí postando uns dragão diferente aí, galera Vocês sabem como é que faz isso aí pra gente conseguir esse dragão diferente aí? Vamos lá, vamos lá Vamos buscar aqui nível máximo aqui do candango aqui E vamos que vamos porque... Sabe como é que é, né, galera? Sabe como é que é, ó Recompensa, mergulhe O cara sabe de mergulho aqui é chatão, mano, né? Como um total de 20 dragões Essa daqui eu vou pular depois, tá, galera? Essa daqui eu vou pular depois Isso aqui eu vou assistir aqui Pra gente poder... Ver como é que funciona essa bagaça aqui, galera Vamos lá Então, rapaziada, eu pulei as duas Vamos lá pra sobreviver 13 minutos e 40 A localização também, beleza? É muito tempo, cara É muito tempo a gente jogar aqui uma gameplay em mais de 13 minutos, tá? Então, depois eu faço isso daqui com de boa De repente é acumulativo, né? Se for acumulativo é show, tá? Se for acumulativo é topzera demais, beleza? Vamos lá Vamos que vamos criar O teclado aqui tá me atrapalhando Isso aí Agora eu dou uma ajustadinha aqui Ficou top Eu falei, tem um bagulho me atrapalhando aqui Pensei que era um microfone, mas não É um teclado, tá? Vamos lá Opa, chegamos aqui, galera Vamos lá, vamos lá Pegando as paradinhas todinhas aqui As ovelhinhas Isso aí, ó Letra R aqui de novo De boa Beleza, vamos lá Vamos por aqui, ó Isso aí, moleque A gente vai destruindo tudo aqui Porque a gente aqui é mal A gente aqui é do mal mesmo, beleza? Show de bola Ah, e deixa quem já tá full aqui nesse jogo aqui, galera Diz aí quem já tá full nesse jogo aqui Porque, porra, pro tubarão ficar full aqui Falta muito, mas caraca A cauda vai na porcaria do... Pega aí, ó Pega ali, ó Ai, pega esse porco, pô Gema é gema, né, galera? Gema é gema Vamos lá no miudinho Galera, eu vou mais devagar Não vou mais correr muito, cara Porque correndo muito A gente tá morrendo muito rápido, né, cara? A gente faz uma pontuação boa Mas a gente morre muito rápido E eu não quero morrer rápido, não, cara Eu quero, porra, fazer a brincadeira aqui de boa Aqui, beleza? Vamos lá Vamos lá de boa, tá? Eu não sei porque que não tá marcando o tempo ali em cima Ali marcava o tempo, né? Por que que não tá marcando o tempo ali? Ah, não Tá marcando sim Ó, 57 segundos Beleza, show Ah, tá, beleza É porque, porra, só é um minuto só A gente tá brincando Pensei que a gente tava brincando mais tempo, né, galera? Pensei que a gente tava brincando mais tempo Mas vamos lá Ó, essas paradas aqui, ó Tá vendo? A gente tudo se ferra quando a gente bate neles Então eu quero evitar de bater neles aí, ó Pra gente não morrer, cara Preciso pegar os dragãozinhos, né? Beleza Ó, vamos destruir logo esse otário aqui Porque a gente aqui taca fogo A gente taca fogo meio que a gente é mal Pô, podia dar pra tacar fogo aqui nesse escandango aqui, né, galera? Pegamos a recompensa aqui Show Show de bola Pega aí, ó Pega esse urubulino aí Tá bonito, galera Tá bonito Tamo bem na fita, hein? Opa, porquinho Geminha Cadê ele? Caraca, cadê ele, cara? Vambora aqui, ó Vamos ver se ele subiu Vamos ver se ele subiu Subiu não, mané Subiu não Perdi o porco, galera Perdi a gema Mas tem um dragão aqui pra gente poder pegar Beleza Pegamos Foge não, parceiro Caraca Ele só tá dando arrasante, mané Que rir isso Peguei um Mas ele Cara, tô jogando bom Agora que eu vi, malandro Tô jogando aquela parada na gente ali É safado Vai morrer Opa Ha, ha, ha Moleque Conseguimos um ovo, malandro Ovo de dragão Boa Marra, mas filhote pra gente, né? Pô, esses filhotes podiam ficar grandes, né, galera? Esse que é o grande detalhe da parada Eles podiam crescer E virar outros Outros dragões aí Pra gente poder tá pegando aqui de boa Ah, agora eu te peguei, seu otário Peguei dois dragões aqui Pra gente completar a nossa missão aí Outro dragão aqui, ó Show Cara, eu quero chegar ao nível de Pegar todos os dragões, cara E a forra em cima de todos, galera E a forra em cima de todos Porque Eles me sacanearam muito aqui Nessa brincadeira aqui, hein Vamos lá, ó, galera Aqui, ó É na raça Não tem parada de De colocar ouro Colocar joia aqui no jogo, não Tá? É na raça, beleza? Vocês conseguem também Na raça Igual aquele jogo lá De tubarão lá Tô com todos os tubarões Só na raça Só não Não tô recriminando quem faz, não Tá, galera? Eu tô falando que Eu tô falando que eu Não tô fazendo, não Beleza? Você faz Você Se responsabiliza aí Do jogo Sei lá Perdeu o jogo Peguei logo os dois dragões aqui, ó Tá? Mas vamos que vamos, tá? Vamos que vamos aqui, ó Nós já temos três minutos e pouco Já tô indo com mais cautela A gente tá morrendo Demorando a morrer, ó Galera, ó Tô demorando a morrer aqui, ó Pega aí essa rebomba todinha aí Ó, vamos queimar no geral Que a gente vai pra terra dos goblins, cara Vamos tentar ir pra terra dos goblins Porque Aqui, ó Travou aqui Às vezes ele trava porque Opa, mais Porque eu tô jogando no controle, galera Aí no controle vai virar uma rebugadinha, tá? Pega aí, ó Boa Boa, show Pega aí, ó Isso, essas daí vibrando aqui, ó Pegamos a A bruxinha Beleza Caraca, pegou um montão aqui, hein, galera Pegamos esse montão aqui Cadê? Pegou o coelhinho, não? Pegaram o coelhinho, não? Que isso Beleza Aqui por cima, ó Ou a letra G aqui, ó Vamos dar uma olhada no mapa, galera Vamos dar uma olhada no mapa aqui Tem um Aqui tem a letra N aqui Cadê? Tem aqui embaixo também Então, galera O que a gente vai fazer aqui, ó Vamos vir aqui Beleza Vamos tentar pegar esse negócio aqui, cara Vamos lá Vamos tentar pegar aquele Aquele ali mesmo, beleza? Vamos por aqui Que a gente vai pegando as ovelhinhas aqui Show Pega ali essas paradas, né? E vamos lá Vamos descendo no miudinho Show, show de bola Eu acho que é por aqui, hein, galera Acho que a gente tem que descer por aqui, ó Vamos lá Isso, garoto Ah, caí na bomba Não vi essa bomba Isso mesmo, cara Isso mesmo Caraca, moleque Eu tentei sair ali, ó O cara agarrou na gente aqui Safado Morre, parceiro Morre Eu sei que aqui tem a letra, hein, galera Eu sei que aqui tem uma letra aqui, ó Ih, cara Uma bombãozão, caralho Ele foi pra lá Porque tá indo pra lá Aí não Aí travou, mano Porra Boa, boa Pega, taca-fogo em todo mundo aí, ó Tá aqui em fogo no dragão Tá aqui em fogo no outro dragão Acho que até completamos a missão aqui, hein, galera Acho que até completamos a missão aqui Vamos estourar essas bombas todas aqui, ó Que tá atrapalhando a gente Beleza Beleza Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui de novo aqui no coisa A letra N tá ali Mas eu tô morrendo, galera A letra N tá ali, ó Mas eu tô Ah, morri Puta merda Caraca, peguei Caraca Ah, moleque Essa foi mitagem, galera Essa foi mitagem Que isso, cara Eu tava morto já, mano Peguei esses gordões aí, ó Show Aí, tá vendo, ó Tá travando, ó Isso, agora sim, ó O controle tá saindo só pra um lado, cara É quando o jogo não é de controle, né A gente coloca aquelas Aquelas paradas no controle Daí ser ideozinho, cara Vamos ver aqui de novo aqui, ó Vamos ver aqui, ó Vamos pegar aqui, ó Beleza Show Caraca, esse bombom Ó, que tá foda A letra tá aqui, ó, galera A gente tem que ir por ali Por baixo Vamos por baixo mesmo Vamos tentar ir por baixo, galera Vamos tentar ir por baixo aqui, ó De boa Tentar pegar geral aqui, ó Isso Pelo menos aqui não tem muito Boa quebra aí, ó Ah, não dá Beleza Vamos por aqui, ó Isso, isso aí, ó Pega ali, ó Cadê esse Cara, esse terceiro Aqui não dá pra pegar, não, galera Vamos descer Vamos descer Aí Beleza Show Pega ele aí, ó Vambora, turma Vambora Desce, filho Boa É aqui, ó Cadê a letra? Cadê a letra? Será que a letra tá em cima do outro aqui, ó? Beleza Beleza Show Bora Ah, travou de novo Morrer Cadê? Ih, a letra aqui, galera A letra aqui, ó Peguei Show Show de bola Aí sim Salvou, hein, galera Salvou Legal Vambora Vamos meter o pé pra cá de novo, galera Vamos meter o pé pra cá de novo Caraca, malandro Esse controle aqui tá carne de pescoço, cara Tá carne de pescoço aqui, ó Vou morrer aqui Porra Não ferra, malandro Aí Vamos gastar uma geminha aqui, galera Vamos gastar uma geminha aqui, ó Deixa eu apertar aqui o startzinho aqui, ó Cadê? Ah, tá aqui É só subir direto, galera É só subir direto Beleza Show Vamos lá Vamos subir direto aqui, ó Ah, não, cara Tem que cair naquelas paradas ali, hein, cara É impressionante isso Beleza Sobe direto aí, ó Caraca, eu não peguei aquele dragão ali, não Pensei que tinha que pegar aquele dragão ali, cara Ih, mas como é que sobe? Agora como é que sobe? Aperta aí, ó Vamos apertar aqui o... Ué Dá pra subir direto? Vamos subir direto, então Vamos subir direto Caraca, aqui, ó Ah, tuba Porra, dando mole pra cojar aqui, mané Que isso, rapaz Vamos lá, vamos lá Quebra tudo aí, ó Boa aí, ó Pegou ele Show Pegamos aqui, ó Beleza Show de bola Pega ali, ó Pega geral que tá aqui, ó, galera Pega geral que tá aqui, ó Que isso, morri? Tamo de volta Tamo de volta Tamo de volta Pega aí a letra N aí, ó Beleza Show Agora a gente vai fazer o que aqui da vida, cara? Vamos fazer o que aqui da vida? Tentar meter o pé? Por onde? Essa é a questão Por onde? Vamos ver, vamos subir Vamos subir que tem uma saída aqui, hein, galera Tem uma saída aqui, ó Eu vi que tem uma saída aqui Beleza Cadê a saída? Ah, aqui, ó, moleque Bagulho é cheio de... Cheio de caosão Cheio de labirinto aqui, mano Vamos tentar subir aqui, ó Porque eu tô caindo com essas paradas aqui E tá complicando a gente Vamos pegando aqui, ó Vamos pegar geral aqui, ó Beleza Show Pega ele Pega ele, tuba Pega ele Que ele é do nosso porte, parceiro Vamos deixar ele... Caraca Mete o pé, tuba Caraca, olha aí Que eu tô falando, ó Fica bugando, cara Porra, não ferra, mano Aquele dragãozão lá É pegar a gente lá É destruir a gente, cara Vambora Vamos meter o pé, galera Vamos meter o pé aqui, ó Pôs pro lado lá Que eu quero ver se... Ah, eu não acredito, cara Não acredito que eu... Porra É porque quando eu vejo, cara Tá muito em cima Subimos de nível aqui na hora, mano Na hora ali, ó Hi, hi, hi É muito, irmão Pega esses dragãozinhos aqui, ó Beleza Show Pega ali, ó Boa Vamos subindo aqui, ó Ih, moleque Tão vizinho, galera Tão vizinho Pega aí essas paradas aí, ó Ah, é safado Ah, ele corre, cara Ele corre, ó Tá vendo? Ele vem pra guerra, não, mano Ele corre Boa Triturei também ele, cara Triturei ele Eu tô vendo que tem um puto Me aplicando uma bagulha aqui, hein, cara Ó Ó, beleza Show Taca fogo em geral aqui E vamos lá pro outro lado, galera Vamos lá pro outro lado lá Porque Vai, 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 filhote Vai Tá no turbo Tá no turbo Isso Mete o pé Isso aí, ó Vambora Isso, garoto Deixa eu ver aqui, ó Como é que tá a nossa situação aqui, ó Ih, rapaz A letra tá aqui, hein, galera A letra tá ali, hein Vambora A última letra Eu quero deixar ele gigante Beleza Beleza, beleza Show Show de bola Boa Explode tudo aí, galera Explode tudo aí, ó Pega geral Tá bonito Cadê a letra, galera A letra tá por aqui Morri, galera Morri Vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente consegue pegar essa letra aqui, hein, galera Tá aqui, ó Aqui ela, galera Aqui ela Caraca Peguei 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 Vamos ver o tamanho do bicho Vamos ver o tamanho do bicho Vamos ver o tamanho do bicho Cadê ele? Cadê esse dragão safado aqui, ó Caraca, cadê ele, cara Cadê ele? Ah, mulher Que passei direto Ha, ha, ha Destrói Destrói esses otários Caraca, tem todos os dragões, mano Olha isso Que que é isso, moleque Ih, hi, hi, hi Cadê, taca fogo nele, galera Taca fogo neles aí, ó Estafado aí que vem se focar a gente Desce aí, ó Tuba Desce aí, ó Tacando fogo em geral Vambora, vambora, moleque Hi, hi Caraca Agora pegou a mega febre, galera Pegamos a mega febre Caraca, tacou fogo num dragãozinho gigante, mano Desce tudo aí, ó Caraca, moleque Olha isso Que isso, moleque Pega os cavalinhos aí, ó Caraca Nossa, o dragão ficou como Carne de pescoço, mano Ficou carne de pescoço Boa, garoto Pega aí, ó Pega a pimentinha aí, ó Pra gente poder ficar como Nervoso aqui, ó Beleza Caraca, galera Foi top Ah, dei de cara com ele, rapaziada Mas valeu Foi top Vamos ver nosso recorde aqui, cara Ha, 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 moleque Vamos ver o que a gente fez aqui de bonita Que de bonito, moleque Arrebentou Melhor gameplay nossa foi essa, tá, galera Melhor gameplay nossa foi essa Olha isso, cara Show de bola O recorde aí, ó 6k de ouro Beleza O ouro que eu achei pouquinho, né, galera O ouro achei pouquinho Beleza Um ovo ali Valeu Tamo junto Abração Opa, tem mais Fui Tchau 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 Tchau